...de honra Martinho da Vila, Presidente Fernando Fernandes, Vice-Presidente do Instituto de Marais, Catravalesco Edson Pereira, Começante de Carnaval, Monsens Carvalho, Começante de Armonia, Marcelino Rosano, Líder Casal de Castrizal da Corte Amandinha, Marcinho Ciclera, Repis de Andinalgas, Oleógrafo da Comissão de Frente, Marcho Moura, Bateria do Mestre Nenírico Branco, Rainha da Bateria, Sabrina Sato, Interprete Chirga, para encerrar o brilho Catraval 2022, Solchado de Ouro, Azul e Branco, no bairro de Noel, vai homenagear a sua estrela maior, devido, desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira, Mostrará os principais momentos da vida do grande sanguista. Atenção! Chaco Caim! Qual é, Renu? Canta, canta, minha gente! A Vila é de Martinho! Venha aí! A unidos de Vila Isabel! O advocacy é que Abriu com a Bateria Jornelová, O regime póngan E A capacitação O regime doão Aumílu de atenção Eêê, um dois são Eêê, um dois são Eêê O Alucasal com os filhos dentro desse universo Martim Martim Nossa, fica aí Nosso grande capitão Vibarante, vamos juntos, pessoal. Bom dia, Martins da Praia. Nesses dois dias, adistindo com a 11 espetáculos lá de início, sua oportunidade é a bola de boi, irmã. Por questão de sorteio, a vida encerrará o carnaval. E nos preparamos também com um grande espírito para homenagear o mais significativo de todos os partidos do Brasil. E nos sentemos, nos sentemos, nos sentemos, nos sentemos. Oi? Almenam comigo. A vida em uma vida em uma vida. Vesti de... Não, não. A me fez um dia que ela 21 milhão. Mas eu não falei pra você. A gente teve tempo. Mas todos andam uma vida em uma vida. O que é isso? Aqui o levou e ele levou a nossa pública, a nossa cultura e a bandeira do nosso país Todos os governos, por isso todos devemos devolver a ele homenageando A morte, povo de Vila Cabela, a grande município, e nada tem vazio A morte, povo de Vila Cabela, que agora está pegando, só pode vir lá da entrada Não é a primeira, não é a primeira, não é a primeira, não é a primeira, não é a primeira Olha, então agora a camisa do senhor, o homem não pode jogar na mão O homem não pode jogar na mão, o homem não pode jogar na mão Foi as duas que foram fechadas E vocês, público, público de roupa, ainda no São Paulo Vamos cantar, dançar e brincar com a vida Isabel Como disse o nosso médico, vamos deixar a tristeza virar Vamos cantar alto, vamos cantar forte Porque a vida vai melhor O nome é Julgo de Borroia, Julgo de Borroia, a responsabilidade Ou você, que é o meu pai, que é o meu pai, que é o meu pai Muito obrigado, eu sou um pouco para ajudar Julgo de Borroia, Julgo de Borroia Julgo de Borroia, Julgo de Borroia A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música